Vamos receber mais uma vez o CTG Darcy Fagundes agora com Quimeras de Pia Cavalo roiço que eu deixo as malobras de rédeas bem curtas Puxadas ao vento, cabresto de vida que anda ligeiro A longa ilusão do caldinho tranquilo Deixando na estrada o rastro riscado Com graça rebonta, sua trova de sonhos Lembra tropeiros, alegres andantes Fantasias de piada e o tempo desfaz Eira, eira, cavalo sem pata Não pode galope sem descansar Eira, eira, taquareta parceira Que merga arranjido ao desmontar Eira, eira, cavalo sem pata Não pode galope sem descansar Eira, eira, taquareta parceira Que merga arranjido ao desmontar Na marca do tempo Piazito se perde Andando a cavalo Nos campos da mente Imagens tão lindas Que ficam guardadas Na estrada do sonho Na estrada do sonho E no riso contente De tantos tropeços Que a vida levou Guarda ainda as marcas E suas andanças E suas andanças Velhas cicatrizes Viraram detalhes Viraram detalhes São orgulhos do taura De um tempo criança Eira, eira, cavalo sem pata Não pode galope sem descansar Eira, 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 taquareta parceira Que merga arranjido ao desmontar Simbora! Eira, eira, cavalo sem pata Não pode galope sem descansar Eira, eira, taquareta parceira Que merga arranjido ao desmontar Não pode galope sem descansar Eira, eira, taquareta passa Eira, eira, taquareta parceira Que merga arranjido ao desmontar Ah, 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 ah!